E agora a gente volta a falar sobre a passagem da tocha que está neste momento percorrendo algumas das principais ruas da capital gaúcha. Ela acaba de chegar ao Parque Marinha do Brasil, de lá vai seguir em direção ao estádio Beira Rio, faz o contorno pelo estádio, volta pela avenida Edivaldo Pereira Paiva e de lá segue para o centro de Porto Alegre. O ponto final desse percurso é o Largo Glênio Pérez, onde vão acontecer diversos shows para recepcionar a chegada da tocha. Um percurso de cerca de 4 quilômetros que está movimentando as ruas da cidade nesta quinta-feira, Vitor. É verdade, um dia histórico para Porto Alegre. A repórter Simone Feltz e o cinegrafista Antônio Tchocari acompanharam o início do percurso da chegada do símbolo dos Jogos Olímpicos à capital. Mesmo com atraso, o evento não tirou o ânimo da população. A tocha olímpica já circulava às 3 da tarde pelo Parque Moinhos de Vento, pelo menos a que foi feita pelo Newton. Eu cheguei só para alegrar um pouco o pessoal, mas a verdadeira bem-vinda. Isso aqui é uma tocha que eu produzi em casa só para, não sei se você já achou o evento que é a Olimpíada. Mas como esporte da samba, a galera não se importou de esperar ao som e com o gingado das crianças do projeto da Secretaria de Esportes da capital. Ansiosas mesmo estavam a Bruna e a Brenda. A redação delas foi a escolhida entre centenas de estudantes para um prêmio especial. Sobre o que vocês escreveram? Sobre as Olimpíadas em si, como o Brasil está referente às Olimpíadas e aos Jogos e à paixão olímpica. E qual vai ser o papel de vocês? O nosso papel vai ser carregar a tocha junto com o Roger, técnico do Grêmio, ao lado dele e acender a tocha também. O Roger é o atual técnico do Grêmio e chegou com os demais condutores da tocha neste micro-ônibus. Ele foi recebido com uma imensa festa, pelas autoridades e pela população. Eu percorri até então todo o trajeto, até a chegada aqui no Parcão em Porto Alegre, da tocha olímpica. Ela está trazendo exatamente isso, a motivação. E o Porto Alegre está aqui no Parcão. Exatamente fazendo isso. A motivação da tocha olímpica, essa inspiração. E é isso que nos motiva. As pessoas querem pegar a tocha olímpica, querem acompanhar, querem ter essa relação muito forte. Porto Alegre é uma cidade olímpica, porque aqui nós praticamos esportes, as várias modalidades. Temos atletas olímpicos, campeões com medalhas de ouro. Ou seja, isso está muito impregnado no coração dos Porto Alegre. E iniciar o trajeto na capital é uma grande honra. Com bastante emoção e com um coração que não precisa de treinamento nenhum. Pois a chama olímpica chegou da cidade de Guaíba com duas horas de atraso, já com a tarde caindo. Os convidados conduzem a tocha por 200 metros cada. Mas são milhares de porto-alegrenses juntos pelo caminho. O percurso aqui em Porto Alegre é de cerca de 15 quilômetros. Saindo do Moins de Vento e passando por pontos estratégicos da cidade, como o Parque Farroupilha, Avenida João Pessoa, indo até o estádio Beira Rio e retornando para o Centro Histórico. Mesmo com o atraso, esse percurso é esperado para ser feito em cerca de quatro horas. O medalhista olímpico Gustavo Borges esteve em Porto Alegre e incentivou os nossos condutores. 77 pessoas, entre ex-atletas, atletas olímpicos, celebridades e gente comum foram escolhidas para viver este momento histórico na passagem do símbolo olímpico na capital. No Parque da Redenção, sol, brincadeiras e muita batucada para animar a festa de quem aguardava pelo símbolo olímpico. É ótimo, né? Para a confraternização. É um clima de... é uma oportunidade de a gente valorizar também o esporte. Vai ver tudo do alto? Vou ver tudo do alto. Vou ter esse privilégio aí. Momento único histórico de ver a tocha. Maravilhoso. No centro da capital, centenas de pessoas se concentraram no Largo Glênio Pérez, representantes do movimento tradicionalista também foram dar as boas-vindas à tocha. A gente recebe a tocha como algo que possa reacender o coração de todos os gaúchos em busca da paz, da união, da solidariedade. No Parque Marinha, o público ainda pequeno acompanhava os preparativos. Dona Almerinda trouxe toda a família. É uma coisa mais linda do mundo. Só assim a gente tem chance de ver oportunidade. Porque sendo em outros países, a gente não tem como ir. Várias ruas próximas aos pontos de chegada da chama foram bloqueadas pela EPTC. Entre elas, a 7 de setembro, no trecho entre a Uruguai e a Borges de Medeiros, no centro histórico. Para garantir a tranquilidade do evento, o Centro Integrado de Comando e Controle Regional reuniu representantes de vários órgãos ligados à segurança e ao trânsito da capital. Através deste telão, eles monitoram todo o trajeto da tocha pela cidade. Foi a etapa final de todo um planejamento estratégico de segurança. Nós temos várias frentes, né? Nós temos desde a percursoria que vem à frente, desde a delegacia do consumidor. Nós temos policiais para que as pessoas possam se divertir tranquilamente e não sofrer nenhum reverence no local. Nós temos os agentes de trânsito que estão disciplinando o trânsito, estão organizando o trânsito. Nós temos os guardas municipais que estão posicionados para que as coisas ocorram. Nas ruas, só o medo de não conseguir ver de perto o Fogo Olímpico. Um momento de grande expectativa. Eu acho ótimo. É uma oportunidade que a gente não vai ter outra vez, né? Para mim, representa o Brasil.